Bom dia pessoal, já pegando, obrigado meu amigo, pegando a minha carninha. Hoje eu quero fazer para vocês uma milanesa, tá? Quero fazer uma parmegiana de panela que você vai adorar, eu tenho certeza. E a turma já está fazendo suas compras aqui no supermercado, fazendo as suas compras da carne. Hoje é sexta gente, é dia de você vir correndo, aproveitar as ofertas e a qualidade. Eu vou te mostrar uma carne especial para você fazer bife à milanesa, para você fazer parmegiana, para você alegrar a família. É isso que eu quero que você faça. E aqui o mercado já está fervendo de gente, muito hortifruti, a carne é a vontade, você escolhe o que você quiser. Carne bovina, carne suína, frangos, né? E tem outro detalhe, hein? Olha só como nós estamos hoje aqui. Forradíssimos daqueles bolos maravilhosos, salgados, os pães a cada hora, sai pão quentinho. Essas tortas aqui do Mr. Júnior eu respeito, são deliciosas, gente. Vai fazer o aniversário, está aqui no bairro, não precisa sair, vem para cá. Está no centro, vem para cá fazer suas compras, aproveitar os preços. Beleza? Eu aproveito, gente, daqui eu já saio com a minha compra. Vamos começar a nossa parmegiana de frigideira para você fazer para a família? Estou começando agora. Gente, os ingredientes desta receita, eu vou te falando à medida que eu for trabalhando. Você vai ver, ô sirene do Mr. Júnior, é oferta na jogada, é oferta para você que está chegando agora. É a sirene do Mr. Júnior. Ah, gente boa! Bom, o que eu vou preparar? O segredo de uma parmegiana boa está no molho. O molho é uma grande coisa. Ô sirene de oferta que está alta, né? E não para, é bom, está indo, está indo. Olha só, como eu estava te dizendo, o segredo de uma parmegiana de primeira começa com o molho. Eu vou te dando os detalhes. Para sair de primeira, para sair boa, molho é fundamental. É o que vai dar a cor em tudo, é o que vai dar sabor no teu queijo e no bifinho que você vai fazer empanado. Está aqui o grande segredo. E nós vamos começar por ele. Já te falo de carne, tem todo um esquema. Vamos acender o nosso fogão? Está aceso. Você vai pegar uma ou duas cebolas, conforme o teu gosto. Se você quer mais picante, mais acebolado, pode colocar um pouquinho mais. Vai colocar numa frigideira. Aqui dentro já tem um pouquinho de óleo. Coloquei três colheres de óleo, beleza? Para deixar aquecendo. Cebola, gente, cortada em pedaços grandes. Olha só. Deixa ela dar uma douradinha. Quando você for fazer esse processo, a tua frigideira já tem que estar aquecida. Você deixa ela um pouquinho com o fogão ligado. Ô beleza. Olha a bichinha pulando aqui. Bom. Aqui entra cinco dentes de alho bem picados. Dadas as mexidas, né? Você olhou, pegou a cor, já deixa o liquidificador do lado e já passa para cá. Olha só. O interessante aqui, gente, por que nós fritamos a cebola e o alho? Porque a cebola crua, se nós batermos junto com o tomate, que eu vou bater ele cru, vou bater esse tomate cru aqui. Vai dando uma olhada. Nós temos quatro tomates bem maduros, cortados em pedaços grandes e temos meia beterraba crua também, tá? Cortado ao meio, cortado ao meio, corta ao meio uma beterraba média. Além de dar cor aqui no que nós estamos fazendo, a beterraba ainda vai deixar aquele sabor maravilhoso no nosso molho de tomate. Molho diferente para você fazer. Vamos lá. Vamos colocar no liquidificador. Ah, delapa, mas será que vai bater? Você não vai colocar água? Calma, vou colocar uma aguinha já, vou te mostrar. Opa! E é bem pouquinho. Esse molho você pode fazer por uma macarronada, para aquela macarronada de família de domingo. Cabe esse molho. Quer colocar mais condimentos nele? Pode fazer. Fique à vontade, tá? Algo que eu gosto de colocar aqui é salsão, manjericão. No meu caso, você pode fazer também. Vamos lá. Vamos colocar mais ou menos uma xícara e meia de água. Se você ver que falta, aí você complementa. Já vou colocar o sal. Vou adiantar o processo. Vou colocar uma boa pitada de sal. Fundamental. Não quer colocar o sal agora? Põe no preparo. Põe na hora aqui. Vamos lá. Vou colocar também um pouquinho de ervas finas, vai. Vou fazer isso. Vou colocar. E vamos bater. O liquidificadorzinho do Delap. É aquele lá do estúdio. Ele anda comigo. Vamos lá. Vai dando uma mexida, que às vezes o tomate... Aí, agora engatou. Gente, aqui ficou bom. Caso você observe que o teu molho ficou muito líquido, o tomate soltou muita água, você colocou um pouquinho mais de água, não se preocupe, tá? Já vou colocar uma panela aqui pra ir aquecendo. Se ficou muito fino, você vai ter a opção aí de colocar um pouquinho de amido de milho na água e finalizar esse molho de tomate fantástico. Você vai adorar. Eu tô indo pros comerciais. Já vou colocar na panela esse meu molho e deixar ele ser trabalhado. Aí eu já volto. Tem bife à milanesa nesse próximo pra você. Olha, nós estamos de volta diretamente aqui do supermercado Mr. Júnior do São Conrado. Você vê as nossas receitas. Você pode vir até aqui fazer suas compras de carne. Eu sempre tenho mostrado. Gente, a carne do supermercado Mr. Júnior é muito boa. É de primeira. Você tem que vir pra cá. São três lojas pra atender você. Vem, faça a sua compra do mês, a sua compra semanal, que é muito melhor. Você vai tendo coisas frescas em casa. Aproveita os preços, a qualidade. Supermercado Mr. Júnior. Nós estamos aqui no São Conrado, que é um atacado e varejo. Pra atender você e a tua família. Beleza? Bom, o que nós fizemos no primeiro bloco aqui? Nós preparamos esse molho com beterraba. Você deve estar estranhando aí, né? Molho de tomate com beterraba. Mas a hora que você fizer, você vai falar pro Delapa. Que delícia, Delapa. Que coisa gostosa. Saudável, puro, tá? Aquele pouquinho de sal, não muito sal, pra dar aquele gosto maravilhoso do tomate e da beterraba. Ela enobrece o molho, viu? Pode fazer. Bom, vamos continuar. Vamos falar sobre carne. Eu escolhi, gente, pra fazer o meu, a minha milanesa pra parmediana, o colchão mole. Colchão mole, tem o colchão duro. Você pode... Olha que carne. Olha só que carne. Você pode escolher outras carnes, claro, pra você fazer o seu bife, a parmediana. Ou a sua milanesa. Vai servir de uma forma ou de outra. Você tem a alcatra, o miolo da alcatra. Você tem o contra-filé, que tirando aquela parte gorda e batendo ele com o martelinho ou com o punho, você consegue abrir. É uma carne super macia. Presta atenção nessa carne que eu vou te falar agora. Miolo de paleta. Eu tenho feito em casa? É brincadeira, sabe? Aqui no supermercado Mr. Júnior tem toda essa qualidade, essa quantidade de tipos de carne com cortes especiais pra você. Vamos mexer o doce? Vamos lá? Vamos mexer o doce. Olha, eu vou fazer questão. Olha a carne que eles tiraram pra mim aqui. Dá um molhado. Colchão mole. Olha isso. Olha a coloração dessa carne. As fibras. Pouca gordura. Você não vê o marmoreio grande. É uma carne totalmente magra, tá? Vamos fazer os cortes. Eu quero cortar. Eu vou cortar ela ao meio aqui. Porque eu vou cortar bifes pequenos. Eu não quero bifes grandes. E olha isso. Vamos fazer esse cortezinho. Olha o bifinho maravilhoso pra uma milanesa. Olha isso. Vou fazer esse corte aqui. Gente, os bifinhos já estão cortados, né? Não precisa cortar também muito fino. Fazer aquela milanesa finíssima. Complicado. Eu vou te dar uma dica legal. Olha, eu vou colocar o bifinho em cima da tábua. Vou pegar um plástico. Tá? Pega um plástico desses de freezer. Se você não tiver um martelinho de bater, não tem problema. Você pode pegar um copo. Eu não tenho copo aqui na mesa. Pode bater com o copo. Você pode pegar o punho. Olha só a dica que eu tô dando pra você. E fazer esse trabalho aqui, ó. Bem leve você vai dar a batida. Pra que o bife solte suas fibras e fique um pouquinho maior. E dê uma total maciez na carne que você vai comer. Então você aí na sua pia, na sua pia de mármore, na sua pia que você tem firmeza nela. Aqui eu tô numa bancada. É um pouquinho mais difícil. Mas a dica é essa. Mais uma vez. Colocou o plástico aqui em cima. Se não tiver um martelinho, pode pegar um copo com fundo liso. Vai batendo devagar. Gente, não é marretar o bife. É você delicadamente ir fazendo esse trabalho. Que ele vai abrindo as fibras. Fica macio, gente. Pode fazer, tá? Bom, vamos pro tempero do nosso bife. Mas antes... Aí eu vou ter que dar uma provada nesse molho, gente. Tá bonito, tá um colorido muito bacana. Se você observar, eu não coloquei o açúcar aqui pra tirar a acidez desse molho. Porque eu utilizei a beterraba. A coloração do molho ficou perfeita. Já pensou no molho de tomate com beterraba? Fica bom. Vamos ver. Nossa, gente. Tá perfeito de sal. Tá saboroso. Tá gostoso. Eu quero que você faça aí. Bom, bifes já batidos. Fica macia a carne. Não vai desfibrar a carne, tá? Vamos temperar esses nossos bifes aqui. Você vai colocar num bowl. E aí você vai pegar um limão. Se você tiver o limão rosa, eu prefiro. Mas como eu tenho o tai chi, já fiz a minha comprinha aqui no Mr. Junior. Eu achei um tai chi bonito. Eu comprei. Vamos colocar um pouco de sal. E pimenta do reino. Esses são os temperos pra um bom bife. Tá? Não exagera no sal. Aqui, gente. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar um bife que não foi temperado na parte de trás. Vou casando com os bifes que tem o tempero. Olha só que beleza. Coisa linda, né, gente? Carne gostosa. Gente, eu tô indo pros comerciais. Eu vou temperar todos esses bifes. No próximo bloco eu mostro pra você como empanar numa simplicidade pra ficar aí uma parmesiana bem gostosa, bem bonita. Eu já tô de volta. Não sai daí. Olha, nós estamos de volta. Você tá vendo a nossa receita lá, fantástica. Tô aqui nessa beleza de mercado, no Mr. Junior do São Conrado. Atacado e varejo pra você. Muita coisa, hein, gente? Pode vir comprar aqui. É top. É bom demais. Tem tudo pra sua casa. Tudo que você precisa. Bom, tô indo pra minha receita e eu quero terminar a nossa parmegiana de frigideira. Vem comigo. E já venho pra minha bancada. Tá tudo pronto aqui. A minha produção já deixa tudo arrumado. Vamos empanar os bifinhos rapidamente? Não tem mistério. Bife temperado já fiz um intervalo vários aqui. Primeiramente, ovo. Passa no ovo. Vem pra farinha de rosca. E aqui o importante é você apertar. Apertar na farinha de rosca. Eu não tô colocando trigo. E no terminar de fazer isso, você dá uma batidinha no bife pra sair o excesso da farinha. Você vai ter uma milanesa bem gostosa, bem sequinha. E vem comigo pra cá. E aqui, gente, a gordura tem que tá quente pra você poder colocar. Porque senão, ele absorve a gordura e não fica um bife de primeira. Tá no jeito. Vamos lá. E agora é só deixar ele fritar, dar o seu ponto, tirar e comer. Vamos trabalhar a panelinha? Vamos trabalhar. Se você viu que tá douradinho assim, ó. Tá dourado. Você pode levantar, tirar, colocar no papel. Papel toalha. Vai colocando pra ele ficar mais sequinho. E assim, você vai fritando as suas milanesas com fogo lento. Não pode ser fogo muito alto. E eu vou colocando agora as minhas milanesas aqui e dando aquele trato. Até ficar douradinha. Eu deixei as minhas milanesas fritando, bem lento, bem calmo. Porque eu vim encontrar essa maravilhosa aqui que se chama Manu. Ela esteve na minha casa e eu vim dar especialmente um abraço. Ela tá aqui no mercado. Dá um abraço em mim, Manu. Dá um abraço bem gostoso. Aí, ou um abraço apertado. Um beijo pra você. E assiste o Forno e o Fogão, hein? Beleza? Ela fala tanto e aqui ela ficou tão muda, né? Por que você tá muda assim? Eu tô com vergonha. Ah, com vergonha. Mas tá bom, Manu. Dá um beijo na mamãe, no papai, no maninho. Em todo mundo lá. Eu vou pra casa da minha mãe. Ela vai me buscar lá na minha escola. Vai. Eu estudo depois do almoço. Ah, é? E você vai ganhar uma irmãzinha, né? A Serena. A Serena. A mamãe dela tá grávida, já tá pra ter o nenê. E é a Serena que vem por aí. Dê mais um abraço que eu vou terminar minha milanesa. Tá? Vamos lá, então. Maravilha, gente. Dá gosto de fazer isso, né? As crianças vêm aí. A gente tem que dar aquela atenção, aquele beijo gostoso. Obrigado pelo carinho de vocês que me assistem também, tá? Bom, a produção já deixou pronta. Olha só como ficou bonito o nosso bife. Já deixou a nossa panela. Eu começo agora a nossa montagem. Vou trazer pra cá o meu molho de tomate. A montagem da nossa parmediana de frigideira. Presta atenção aqui. Primeiramente, nós vamos fazer uma cama com o nosso molho de tomate com beterraba. Esse é diferente. Faz uma cama. Lembrando você que não precisa colocar muito aqui. É só uma cama pro bife descansar aqui em cima desse molho de tomate. E vamos fazendo esse trabalho. Olha, vai colocando assim. Eu quero aproveitar e te falar. Você tá estranhando, né? O molho de tomate dessa cor, né? A nossa beterraba que eu falei pra vocês. Meia beterraba no nosso molho fica top. Olha só. Vai fazendo o casamento aqui, né? Colocando tudo bonitinho. Pra você ter facilidade de tirar depois. Olha só. Agora nós vamos fazer a cama de mussarela. Pode utilizar outro queijo se você desejar. Mas eu gosto mesmo é da mussarela. Vamos lá. E faz com esse molho que eu coloquei aqui que você vai ter uma surpresa no sabor, na coloração do prato. Já colocadas as mussarelas, nós vamos fazer outra camada de molho por cima da mussarela. Pra panela poder trabalhar e ficar bem saboroso. Já vou te dando a dica. Vou colocar a salsinha e cebolinha um pouquinho por cima. E vou tampar. Presta atenção nessa dica. Quer colocar numa travessa de vidro e levar ao forno? Perfeito. Quer fazer na frigideira? Eu acho que fica muito mais gostoso. Forno 180 graus, 20 minutos. E aqui na frigideira, fogo médio por aproximadamente uns 15 minutos a 20 minutos. Vai controlando que aqui você tem facilidade de olhar. Beleza? Eu estou indo para os comerciais e estou deixando a minha panelinha trabalhar aqui. É show de bola. Pessoal, nós estamos de volta. A nossa parmigiana de frigideira ficou pronta. Mas eu vou reservar essa surpresa para que você veja. Estou deixando descansar aqui na panela. Para daqui a pouquinho montar um prato bem bonito. O que acompanha uma boa parmigiana? Tanto a de forno como a de frigideira. Um arroz branco é primordial. Você pode acompanhar com fritas, com batata salteada, como eu vou fazer agora na manteiga. Você pode fazer o brócolis na manteiga também. Eu já deixei preparado, que não tem mistério. Vai limpar bem o brócolis, deixar um pouco das folhas e vai dar uma salteada na frigideira com manteiga. Põe um pouquinho de sal e está pronto. Beleza? Se quiser os talos, pode colocar os talos aqui para você comer. Mas dá um pré-cozimento nele. Dá um cozimento, deixa ele amolecer, corta em pedaços e você põe na manteiga juntamente com isso aqui. E a água que você cozinhou os talos, você pode utilizar para fazer o arroz do dia aí. Que fica muito top. Beleza? Vamos trabalhar aqui? Eu já vou ligar a nossa panela, né? Vamos colocar fogo nela aqui. Estou colocando manteiga. Uma colher de manteiga é o suficiente para a gente trabalhar. Essa batata já dei um pré-cozimento nela, deixei ela ao dente. Ela não pode passar, ficar mole. Senão vira purê aqui dentro da panela e não dá certo. E outro detalhe. Cozinhe com a casca. Lava bem a batata. Dá aquele talento nela. E dá um cozimento com a casca. Corta em gomos. Se quiser levar ao forno, também. Eu estou só aguardando aquecer a minha panela aqui para poder trabalhar. Olha, muito bom. Derreteu a manteiga. Vamos colocar as batatas com a casca para baixo. Delapa, eu acho que eu coloquei pouca manteiga, meia colher, uma colher. Se quiser dar uma regadinha com azeite de oliva, fica muito bom também. Aqui eu não deixo de colocar um pouquinho de pimenta do reino. Jamais. Coloco. Se você não gostar, não é obrigado a colocar. Beleza? Coloca um pouquinho de cheiro verde. Nossa, gente. Dá vontade de comer assim na hora, né? Aí você dá uma salteadinha bacana nela. Deixa a panela trabalhando que fica muito gostoso. Enquanto está aqui, quero mandar os meus abraços rapidamente para a Samira Kelly, lá da cidade de Morena, que tem 14 anos de idade. Assiste todo dia o programa, ela estuda à tarde, pega as receitas e faz as minhas receitas. Sucesso para você, Kelly. Você siga aí a gastronomia, eu vou ficar muito feliz, tá? E eu tenho aqui a dona Baiana, que mora aqui no São Conrado. Ó a dona Baiana, tá ligada lá, tá ligadíssima. Um beijo para a senhora. Tenho também a Evanilde Ladris de Cidrolândia, que assiste o programa, curte. A dona Evanilde. Aí, dona Evanilde. Um beijo para a senhora e para o pessoal de Cidrolândia que me assiste aí. Vamos lá. A senhora quer olhar o que eu estou fazendo? Então chega aqui, vem cá, vou mostrar. Eu vou mostrar todo dia na televisão. Vem cá, vem aqui, ó. Olha aqui que fácil. Aqui eu coloquei uma batata pré-cozida, eu dei um cozimento nela, coloquei uma manteiguinha. E aí, vai salteando aqui, ó. Era crua, você fazia. Não, eu dou um cozimento, dou um cozimento para ela ficar durinha ao dente. Tá, tá. Beleza? A senhora apareceu comigo aqui no meu forno e fogão. Muito obrigada. Ó, gente. Obrigada, senhora. Eu deixo você todo dia. Agradeço seu carinho, muito. Tchau. Até mais. E é assim que a gente vai. Um pouquinho de ervas finas. E finalizo com um pouquinho de sal, gente. E agora é só ir salteando. Pessoal, aqui está tudo pronto. Batata pronta. A nossa parmegiana de frigideira ficou bonito, hein, gente? Ficou bonito demais. Já vou montar o prato. Olha só. Você vai tirar com todo o jeitinho do mundo. Aqui eu já coloquei um arroz preparado, que eu deixei antes. Vamos colocar um pouquinho do verde aqui do lado. E aqui desse outro lado, eu vou colocar as batatas. Já colocamos uma. Vamos colocar duas. Para dar beleza no prato. E assim, eu vou finalizar com um pouquinho de cheiro verde aqui em cima do arroz. O prato está pronto. Olha só como ficou bonito, gente. Vamos ver como ficou primeiramente o sabor dessa nossa carne, que foi coxão mole. Batido. Vamos. Nossa, e macio, gente. Macio, saboroso. O sabor do limão muito presente. Tá? Se não gostar de limão, pode colocar uma laranja no lugar. Tem muitas coisas para você fazer. Vamos ver? Essa batata com pimenta do reino e manteiga. Nota 10. Quero lembrar você, que está aí na sua casa. Eu vou continuar comendo. Só quero te dar as informações. Que essas receitas que nós fazemos toda sexta-feira, aqui no supermercado Mr. Junior, você encontra todos os ingredientes com preços especiais aqui no mercado. Você já vai encontrar a carne no corte que você desejar, o arroz de primeira, os legumes você encontra ali no hortifruti com facilidade, frescos. Então vem para cá, faça como nós, cozinhe com produtos dos supermercados Mr. Junior. Gente, eu tenho que ir embora. Vem aí o Tata Marques, vem aí o Tudo de Bom, para que você continue com a qualidade de programas que o SBT tem para você e para a tua família. Um beijo grande, fiquem com Deus e muito obrigado pela companhia. Vem logo fazer suas compras, não perca tempo, aqui no supermercado Mr. Junior. Tchau, tchau.